Começa hoje o primeiro Festival Literário de Serra Grande, Identidade e Memória, aliadas no fomento à literatura e à escrita. O evento acontecerá de 3 a 6 de novembro do Distrito de Serra Grande, Uruçuca, na missão de conectar pessoas, compartilhar conhecimentos e reflexões. A FLISG promoverá metas de debate, lançamentos de livros, bate-papo com escritores, oficinas criativas, feira e comercialização de livros, além de shows musicais. Vem ampliar seu conhecimento no primeiro Festival de Literatura de Serra Grande. TV Cacau, apoiando a cultura na região cacaueira da Bahia.